A ponte do estreito acabou de cair ali, a fila de caminhão Gente do céu, foi tragédia, a ponte do estreito caiu Minha nossa senhora Não é coisa feia, a fila tá saindo do estreito Já tá aqui passando a Chiruá, agora a ponte do estreito caiu Caiu 2150 caminhão dentro do rio Meu Deus, tragédia Olha a fila de caminhão, olha a frota Olha a fila do caminhão aqui, a ponte do estreito caiu Quem quiser não ver o estreito não, quem quiser vir alguma coisa aqui pro lado de Pantantins Passa na balsa pelo Porto Franco Então arrudei com Carolina Porque a ponte caiu aqui no lado da ponte, tá desditado geral A única passagem agora é lá pela balsa de Carolina ou pela balsa aqui do Porto Franco A cava tá cortando ali pro redor que tá parado Olha a fila gente, olha a fila aí A fila quase sem fil Já chegando mais caminhão Gente de imperatriz aí pra todo lado que tiver vendo esse vídeo aí Acaba de cair a ponte do estreito Acaba de cair a ponte do estreito Aviso do grupo aí, desse pessoal aí que a ponte do estreito caiu Frota de caminhão A fila aqui tá grande demais A ponte do estreito caiu E é chegando mais caminhão, cada vez mais E é chegando mais caminhão